Fala pessoal, nesse corte, Kim Kataguiri e Guto Zacarias falam o que estão achando sobre os primeiros meses do governo Lula. Para assistir o vídeo completo, acesse o canal oficial. Bora pro vídeo. Mas fala pra mim aí, o que você tá achando dos 100 dias do Lula, cara? Ele tá fugindo dessa pergunta, hein? Pelo amor de Deus, já foi no banheiro, já mudou de assunto... Não, é pior que ele nem fugiu, não, eu que levei pra outro lugar mesmo. É, não, pelo contrário, porque falar de governo Lula é com nós mesmo, aqui é o balcão do governo Lula. Pode vir aqui, porque nós sabemos tudo de governo Lula. Alguém aqui na mesa quer falar mal do governo Lula? Aqui quer falar de qual aspecto que você quer falar? Qual pasta? Qual ministério? Escolhe o ministério aí. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, muito bem. O ministro da Justiça, recentemente, Flávio Dino, né? Foi à Comissão de Constituição e Justiça, se explicar sobre os atos do dia 8, né? Invasão aos três poderes, etc e tal, né? E ele disse que não sabia de nada, que ficou sabendo em cima da hora, que não recebeu um relatório da ABIN. Não é verdade isso. Saiu na imprensa que todos os integrantes do SISBIN, inclusive o Ministério da Justiça... Não seria verdade isso. Inclusive o Ministério da Justiça receberam um alerta, etc. Um dia depois eu tive acesso a um documento que mostrou que o delegado-geral do Ministério da Justiça, delegado-geral da Polícia Federal, que integra o Ministério da Justiça, falou pra ele um dia antes que, olha, a intenção é tomar o poder e enfrentar as forças de segurança, entrar e destruir patrimônio. Por que você acha que ele não acreditou nessa porra? Ele foi muito explícito. Ele foi muito explícito. Assim, eu acho que cheira muito mal, assim. Eu acho que a gente só consegue uma explicação objetiva instaurando a CPI, que vai ser instaurada, acho que dia 11 já, o presidente do Congresso, o Pacheco, já anunciou que vai ser instaurada a CPMI. E lá a gente vai conseguir ter as informações com precisão, porque é tudo muito esquisito. Porque ele recebe esse aviso. E aí, nesse dia, ele manda um ofício pro governador do Distrito Federal. E ele fala, olha, parece que tem um pessoal aí que quer causar dano ao patrimônio público. Mas ele não usa as expressões que o delegado usou de tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. Ele não avisa o governador do Distrito Federal da gravidade. É, o delegado, nesse documento aí, ele parece até expressar um pouco de urgência, né? Isso, exatamente. E aí, o que o Flávio Dino faz? Governador, a minha sugestão é só impedir o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios. Mas, peraí, se o objetivo é tomar o poder, enfrentar a força de segurança e quebrar o patrimônio público, você tem que impedir a passagem de pessoas, como já foi feito em várias ocasiões. Não seria novidade essa. Você tem que impedir o acesso à Praça dos Três Poderes. Por que ele não impediu o acesso à Praça dos Três Poderes? E mais do que isso, no ofício que ele faz, que ele manda o governador, ele fala, nós estamos monitorando a situação e nossas forças estão de prontidão. Ué, se as forças federais estavam observando e estavam de prontidão, por que só mandaram reforço duas horas depois que já tinha acontecido a invasão? Por que, Kim? Não sei, cara. É esquisito, não é? Mas você tem uma opinião sobre isso? É, eu acho esquisitíssimo. Eu acho que, no mínimo, é uma omissão criminosa do ministro, por isso que eu denunciei ele. Eu acho que é um... Vamos lá, eu não tenho certeza de nada aqui. Mas o que parece, pra mim, parece que foi feito um cálculo político ali, e nesse cálculo político aconteceria exatamente o que aconteceu, que é, o Lula sai fortalecido. É uma tese que, pra mim, faz muito sentido. Mas eu tirei do meu cu. Não, não acho que você tenha tirado do seu cu, não. Eu acho que do seu... Não, total, tirei. Eu acho que tem mais elementos fáticos no seu cu do que você imagina. Tá bom. Eu também acho. Eu não tô... Eu tirei do meu cu, mas baseado no que eu tô... no que parece. Isso. Tá ligado? Perfeito. Por que que o Gabinete de Segurança Institucional tirou o destacamento das Forças Armadas responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto? Tô brincando, eu continuo. Desculpa, cara. Tipo, por que que o GSI mandou embora o destacamento de Forças Armadas que existe pra proteger o Palácio do Planalto? Por quê? Tá lá todo dia. Todo dia tá lá. No dia da invasão, pediu pra atirar? Muito estranho isso aí. Tem que chamar o ministro do GSI também pra depor. Aí o ministro da Defesa da entrevista falando a gente não desmobilizou os acampamentos porque tinha muita gente boa lá. Inclusive tem parente meu lá. Falei, você tá me tirando? Você não vai cumprir a lei? Porque tem parente teu. Porque tem parente teu lá? E aí o Flavidino, ele passa pano. Ele fala, não, a gente não cumpriu a lei porque tinha uma pequena parcela das Forças Armadas que estavam ouvindo vozes satânicas nas palavras dele e que não queriam cumprir a legalidade. Então, peraí, o governo se submeteu a uma minoria das Forças Armadas que não queria que a lei fosse cumprida? Isso também é ilegal. O governo não pode se submeter a uma minoria de golpista dentro das Forças Armadas que não quer que a lei seja cumprida. Então, tem muita coisa aí pra ser investigada, tem muita coisa pra ser esclarecida e na semana que vem o ministro vai estar de novo na Câmara porque a gente conseguiu chamar ele na Comissão de Justiça e também na Comissão de Segurança Pública. Eu sou membro das duas. E vou questionar dessa vez com um documento em mãos do porquê que ele só fez a sugestão de parar a circulação de ônibus. E gera uma curiosidade, ou seja, por exemplo, as manifestações do 8 de janeiro foram manifestações do bolsonarismo contra o PT, em resumo, contra a classe política, o judiciário, o chefe de varaz. Aí, as pessoas criaram uma CPMI pra investigar essas invasões e justamente quem tá defendendo essa CPMI são os bolsonaristas, quem tá contra o PT? Gera uma coisa, tipo, como assim? Não, mas além disso, né? Quem primeiro propôs a CPI foi o PT. E os primeiros deputados a assinarem foram os deputados petistas. Falando, ó, tentaram dar um golpe aqui contra a gente e tirar o Lula do poder. Aí o Lula vem a público e fala, não, gente, calma, tira esse pedido de CPI, tira as assinaturas da CPI porque a gente é contra. Ué, por quê? É estranho. Tipo, gente, tentaram me dar um golpe, mas não vão me investigar esse golpe, hein? Para de falar disso. Quem tentou dar o golpe tava lá. Vamos decretar sigilo nas imagens, inclusive. Por que sigilo nas imagens da invasão? Ah, porque as pessoas vão saber como é que é... As instituições são por dentro. Meu filho, tem visita guiada em Brasília toda quinta-feira que você passa pelos prédios dos três poderes inteiros. Não precisa de imagem de segurança pra isso. Então é uma desculpa muito esfarrapada. Isso sem falar que ele falava que sigilo era coisa de bandido. Aí já teve sigilo no dia 8. Teve sigilo... Esse é o mais absurdo, na minha opinião. Sobre os visitantes do Palácio da Alvorada. A população tem o direito de saber com quem o Presidente da República se reúne. Em toda a democracia. Tem o direito de saber com quem se reúne. Pode se reunir com o chefe do Estado maior pra discutir a declaração de guerra contra outro país. Tem o direito de saber quem foi. O conteúdo, beleza. Segurança Nacional, etc e tal. Tudo bem. Aí sigilo. Agora, quem com quem ele conversou? Por quê? Tanto que tem a agenda oficial publicada todos os dias. Às 8 horas. Ele fez reunião com tal pessoa. Tem que ser público. Foi maneiro quando eu vi a agenda oficial do ex-presidente dizendo lá Flow Podcast. Se colocar na agenda oficial, caralho, que da hora. Maneiro. Escolhe outro ministério aí, por favor. Ministério da Fazenda, né? Que teve aquela questão da moeda. Ministério da Fazenda. Muito bem. O primeiro que a gente está num aumento de desemprego que vem desde o início do governo Lula. Tipo, o desemprego ele estava estável. Aí ele começou a piorar em janeiro. Usando os mesmos critérios para avaliar. Os mesmos critérios para avaliar do governo anterior. Isso é importante. É importante. Começou a piorar. A arrecadação foi já no... Primeiro, você teve uma arrecadação recorde do início de ano que nunca o governo tinha arrecadado tanto no início de ano. Passou o primeiro mês a arrecadação já começou a ir para o buraco. Foi a pior da série histórica. Desde que começou a ser feito o cálculo. Então, a gente está no pior cenário possível. A inflação está alta e o juro está alto. E aí o governo... Por que o juro está alto? Porque o governo gasta demais. A gente tinha uma previsão quando a gente votou o orçamento do ano passado de um rombo de 66 bilhões. Aí o governo manda uma PEC para pedir para gastar mais. E aí a previsão de 66 passa para 200 bilhões. É óbvio que eu vou cobrar mais caro para emprestar para um sujeito que está pegando cada vez mais dinheiro emprestado que não está conseguindo pagar. Porque a gente não consegue pagar a nossa dívida há algum tempo. A gente só está pagando juros e amortização. A gente não paga... Não abate do que a gente está devendo de fato há algum tempo. e quanto mais tempo passa mais tempo mais eu devo. Menor é a chance de eu pagar. Quanto menor a chance de eu pagar vai ser maior o juros. Não é culpa do presidente do Banco Central. É culpa de quem está gastando. E aí beleza tem uma grande expectativa sobre a âncora fiscal. Eu estava muito esperançoso que é a âncora fiscal. Estão chamando de arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. Todo mundo foi entender que porra que era arcabouço. O limite de quanto o governo pode gastar. eu falei está aí uma coisa que vai substituir o teto de gastos que vai vir do governo Lula que eu vou votar a favor. Porque vai vir uma coisa que vai limitar gasto. Pode até limitar menos gasto do que o teto mas vai limitar gasto. Eu acho que independentemente de ser oposição é uma coisa que precisa ter uma âncora fiscal. Beleza. Aí o que ele manda? Ele manda um negócio que tem um piso de gasto. Então no mínimo você precisa ter crescimento de gasto de 0,6% real acima da inflação quando antes você tinha o teto que você não podia gastar até a inflação. Agora você precisa gastar no mínimo a inflação mais 0,6%. E para além disso ele faz uma projeção completamente falsa da economia. Porque ele parte da premissa de que a arrecadação vai subir quando ela está caindo. De que a economia vai crescer. e de que ele vai conseguir criar novos impostos que vão arrecadar 150 bilhões de reais para os cofres públicos. Só que aí tem um detalhe. A maior parte dos tributos dos impostos a União o governo federal precisa dividir meio a meio com os estados e municípios. Ou seja para conseguir 150 bi a mais de arrecadação de imposto ele precisa criar 300 bi de imposto. e o cenário que o Haddad está projetando é o seguinte olha a gente vai ter aumento de arrecadação porque a gente vai aumentar o imposto e a economia vai crescer. Só na cabeça dele. Aí ele ainda apresenta e pior ele não apresentou texto ele só apresentou um powerpoint não tem o texto ainda não tem a lei a gente está discutindo em cima de um powerpoint do Haddad que colocou 2.3 acima de 2.5 na proporção mas o mercado recebeu até que bem essa porra recebeu porque o mercado esperava nada é isso que eu escutei do pessoal que trabalha com o mercado a gente não esperava nada veio alguma coisa a gente já se animou é uma coisa que não só o mercado está assim mas a imprensa tudo que o Lula faz pode ser a coisa mais simples possível a galera uau porque como a galera não esperava nada do governo PT principalmente foi o governo de 1 a 2 tudo que o Lula faz ou o que ele projeta fazer não tem nada então é bizarro e tem outro ponto quando começar de fato quando vier a lei para aumentar imposto e a gente souber onde é que ele vai aumentar porque assim é um grande aumento de imposto 300 bi 300 bi você vai ter que você não vai afetar um setor só você vai afetar a população inteira você não consegue arrecadar 300 bi taxando só um setor tem que ser o povo inteiro pagando 300 bi na realidade orçamentária que a gente tem hoje ainda sobre o Fernando Haddad e o Kim há alguns meses antes de eu assumir como deputado estadual nós fizemos um requerimento ao Ministério da Fazenda para o Haddad finalmente explicar o que era aquela questão de moeda única moeda comum com a Argentina porque eles ficavam desde a campanha do Lula não vão tentar ter uma moeda comum vai ser assim vai ser assado aí o Lula falava uma coisa o Haddad falava outra coisa a Gleisi tweetava de outra coisa nós fizemos um requerimento para o Haddad explica essa história não é nem que nós somos contos por favor eu sou contra particularmente agora explica essa história e eles já responderam ainda não é uma coisa que o Lula tem feito ele dá declarações depois o Haddad dá outra declaração aí como tem muito ministério os ministérios ficam batendo cabeça a Gleisi vai lá e tweeta e no fim das contas eles não mandam nada ficam fazendo esse jogo de narrativa o próprio PT está se matando eles estão descendo o pau no Haddad a Gleisi está descendo o pau publicamente no Haddad o Lindbergh deu uma entrevista para a Folha agora falando que o arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad é um pacto com o demônio eu me sinto inútil porque cara eu não preciso fazer oposição com o governo falar mano o que eu estou fazendo aqui o próprio PT está falando que o ministro da fazenda do PT que foi o candidato a presidente deles o candidato ao governo do estado deles fez um pacto com o demônio não tem nada pior que eu possa falar assim eu não consigo imaginar uma adjetivação pior assim para o arcabouço fiscal não precisa nem redigir um texto para fazer discurso na câmara é só ficar lendo o tweet da Gleisi é é é é é Obrigado.